Já imaginou conseguir um dinheiro extra em poucos minutos e a um custo baixíssimo? Pois bem, eu tô falando com você, beneficiário do INSS. Basta solicitar agora mesmo o saque do cartão benefício pré-aprovado especialmente pra você. E olha, podendo sacar a partir de R$ 1.160, uma maravilha! Para solicitar o seu é muito fácil, é só clicar no link e preencher seus dados. Finalizando o cadastro, você receberá um SMS com o link do banco para realizar o aceite do contrato. Depois disso, é só esperar o din-din cair na conta. Ficou com alguma dúvida? É só chamar a nossa equipe no WhatsApp. Eu quero trazer uma notícia importantíssima sobre a alerta de suspensão das atividades do INSS, tá pessoal? Vários bloqueios orçamentários ocorreram e a gente tem visto que muitos benefícios foram atrasados nesse mês agora de novembro, de início de dezembro. Se o seu benefício já era para ter caído e não caiu, já me conta aqui nos comentários também que eu vou te ajudar como solucionar da melhor forma essa demanda, tá? Pessoal, enquanto isso, quem for chegando, já me fala aqui se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo aqui, tudo bem, bacana. Boa tarde, Dri, boa tarde, Gilberto, tudo bem? Deus abençoe você também. Bruno Souza, chuva de bênção sobre a sua vida também, viu? Geni Medeiros, boa tarde. Clemente Nunes, tudo bem? Clemente, fica até o final que você vai amar as notícias de hoje. Boa tarde, Dal, Vantônia Ribeiro, Sueli, Maria José, tudo bem, Maria? Eliana, boa noite, Eliana, tudo bem? Vou responder lá com todo carinho, viu? Temporal em Minas Gerais, né, gente? Choveu bastante aqui, teve várias inundações. Iracima, oi, Iracima, boa noite, seja bem-vinda. Eu fiz outro vídeo retratando sobre essa questão das notícias aí do 13º. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você não tenha conseguido ver todas as lives desde então, mas houve um engano, tá, pessoal? Tem um jornal que eu acompanho bastante ali sobre as principais notícias, projetos de lei, 14º salário, 13º salário. E esse jornal, essa fonte, né, jornalística, que eu confio bastante, veiculou essa informação. Eu até trouxe aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para você ver como que foi que eles fizeram. E eu confiei, viu, pessoal? Eu confiei aqui nessa fonte, mas depois eu fui apurar e era só um título chamativo que eles utilizaram ali. para ver se arrecadavam, né, traziam mais pessoas. Então, deixa eu colocar aqui na tela só para você ver aqui, para te privilegiar. Olha aqui, até hoje, tá, pessoal? Tá lá veiculada a notícia, olha aqui, ó. Urgentes segurados do BBC Loas podem receber 13º salário no mês de dezembro, tá? Mas, infelizmente, nem toda notícia aí, né, desses sites, desses jornais, acaba sendo verídica. Apesar de que a gente confia, né, quando você trabalha com uma fonte há bastante tempo, que você confia nela e eu acabei confiando, tá? Mas já foi feita a retratação aí que não vai sair 13º salário para o BBC Loas. Bacana? Bruno Souza, o acréscimo de 25%, pessoal. Acréscimo de 25%, ele só é devido para as pessoas que precisam de um acompanhamento todo o tempo aí para as suas necessidades básicas. Então, aquele aposentado, aquele pensionista, aquela pessoa que já tem uma certidade ou tem alguma debilidade física, né, no caso do BBC Loas, no caso das pessoas que têm alguma deficiência e não conseguem fazer suas atividades básicas sozinhos, esse acréscimo de 25% aí, ele é devido para essas pessoas que precisam hoje de um terceiro, né, de um cuidador ou, às vezes, um filho que fica por tempo integral responsável pelos cuidados ali dessa pessoa, tá? E aí, esse adicional é devido a pena se você conseguir comprovar ali por meio de perícia médica, de deslaudos médicos, que você realmente precisa, tá? Desse acompanhamento ali cotidiano. Se não conseguir ser provado, é muito difícil de conseguir. Não sei se eu consigo te ajudar, viu? Pô, João, obrigada a você! Maria José, tava no Rio de Janeiro, já é noite. Aqui em Belo Horizonte tá bem claro, viu? O áudio tá bom, então vou seguir com as principais notícias aqui, tá, pessoal? Queria até lembrar a vocês que amanhã a agência do INSS não abre, tá? Lembrem que eu vim veiculando aqui todos os dias a informação de que nos dias de jogos do Brasil, o horário de funcionamento do INSS, tanto presencial quanto atendimento telefônico, fica comprometido, tá? Então, vou só trazer aqui pra vocês os jogos que acontecem ao meio-dia, uma hora da tarde ali, tem alterações e como é muito cedo, não vale a pena pro INSS abrir expediente de trabalho. Então, para amanhã, as agências do INSS não vão funcionar, tá bom, pessoal? E para o atendimento telefônico, 30 minutos antes do jogo, ou seja, 11h30 da manhã e 30 minutos depois, aí o jogo, os atendimentos ficam suspensos também por telefone e retomam em seguida. Lembrar vocês também que o atendimento lá no meu INSS fica permanentemente funcionando porque não é feito por atendimento humano, tá? O atendimento lá é feito por meio de robôs. Então, você que precisar de alguma coisa que possa ser suprido ali por meio do atendimento digital do INSS, consegue normalmente. Bacana? Pessoal, vamos falar um pouquinho, ó, já tem calendário de benefícios para 2023, quero trazer essa notícia aqui para vocês também, mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a revisão da vida toda, bem rapidinho, em seguida a gente fala do salário mínimo para o ano que vem. Bacana? Então, pessoal, muita gente tem me perguntado sobre essa revisão, essa modalidade de recálculo, né, do seu benefício, que tem o potencial de aumentar os seus ganhos mensais e os seus ganhos retroativos. Por quê? Se for entendido através do cálculo, tá, pessoal, que o seu direito foi cerceado de alguma maneira, que lá atrás, quando o INSS fez o cálculo de quanto você mereceria ganhar para o resto da sua vida, se for apurado que esse cálculo realmente foi um cálculo ilegal, abusivo, prejudicial a você, então você consegue fazer a revisão dos cálculos do seu benefício e, sim, chegar a um valor que é justo e correto. Bacana? Só que tem algo muito importante que vocês precisam saber. Sobre a revisão da vida toda, pessoal, não é possível que vocês tenham esse tipo de revisão se vocês não se enquadrarem em três critérios principais que foram estabelecidos ali pela lei, tá? Um dos critérios principais é que o seu benefício não pode ter mais do que 10 anos que começou a pessoa ser pago. Por quê? Porque se tiver mais do que 10 anos, prescreveu o seu direito ali de entrar com aquele tipo de ação, tá? Entende-se que se em 10 anos você não discordou do valor que você estava recebendo, então, infelizmente, o INSS entende o seguinte, ó, essa pessoa teve 10 anos para reclamar. Não reclamou, perdeu o direito de reclamar. Mas eu tenho trazido aqui, pessoal, uma curiosidade muito interessante aí, um pensamento inteligente ali de advogado, que é o seguinte, as pessoas que tiveram um pouquinho perto ali de 10 anos, né, você que tem 11 anos, que recebe o seu benefício, 12 anos, é possível tentar, tá, pessoal, isso não tem garantia de êxito, porque é uma tentativa para quem quiser, alegar o juízo que, infelizmente, você não ajuizou uma ação antes, porque não tinha um direito constituído, né, não tinha um entendimento do STF, não tinha nenhum precedente, não tinha algo favorável em que você pudesse se pautar para, então, ajuizar essa ação. E aí, acabaria que você teria apenas prejuízo financeiro, que não é, né, fundamento hoje para nenhum brasileiro aposentado muito menos, que acaba recebendo uma aposentadoria bem pequena, né, entrar com uma ação judicial e ter os custos de um advogado sem ter o retorno ali que é desejado. Então, isso é uma possibilidade, tá, pessoal, de alegar isso na justiça e pedir uma equiparação do seu direito àquela pessoa que tem de 10 anos para menos que começou a receber o seu benefício. Bacana? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.